A juventude de Corumbá, Ponta Porã, Bela Vista, Mundo Novo, as cidades de fronteira do meu estado. Muitos duvidavam, mas eis a vitória do Parlamento Brasileiro na reafirmação dos direitos de todos os jovens que tiveram que ir para o exterior se formarem e agora vão submeter ao revalida. E por fim, mas não menos importante, fazer aqui um ato de justiça, um entusiasmo, uma convicção de um correligionário do PSD, o deputado Expedito Neto, que sempre defendeu o revalida e a juventude de Rondônia, que teve que ir para o exterior se formar e agora vai, enfim, levantar a bandeira da medicina brasileira.